Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Vamos resolver um exercício de escoamento em placas planas no conteúdo de transferência de calor, a parte de convecção. O exercício que nós temos aqui é o ar escoa com uma velocidade de 0,2 metros por segundo com a temperatura de 25 graus, sobre uma placa que mantém a temperatura constante de 225 graus. O perfil de temperatura para essa camada limite vai ser um Ty menos um T infinito sobre a temperatura da superfície menos o T infinito. Lembrando que o T infinito seria a temperatura do ar e o T s seria a temperatura da superfície, onde isso aqui vai ser igual a 1 menos a exponencial de menos a velocidade do ar dividido pela difusividade térmica vezes y, que seria a distância a partir da placa. Então, construir o gráfico de distribuição de temperatura. Aqui nós podemos fazer já a simplificação para poder chegar nisso daqui e construir o gráfico no Excel. Então, T de y menos 25 graus dividido por 225 menos 25 é igual a 1 menos a exponencial de menos 0,2, que seria a velocidade do ar, dividido por 10 a menos 4, que é a difusividade que foi dada, vezes y. Então, montando isso daqui, nós vamos ficar com T de y menos 25 sobre 200 é igual a 1 menos exponencial de menos 0,2 vezes 10 elevado à quarta vezes y. Passa esse 200 para o outro lado, o 25 que está subindo aí não vai passar somando, então nós vamos ficar com T de y igual a 25 mais 200 que multiplica 1 menos a exponencial de menos 0,2 vezes 10 à quarta vezes y que é o nosso perfil aí de distribuição de temperatura. Eu vou mostrar no Excel como fazer isso daí agora. Aqui tem a planilha mostrando a distribuição de temperatura em função do y. Então, aqui eu mostrei através daquela equação que a gente definiu 25 mais 200 que multiplica 1 menos a exponencial de menos 2.000 onde eu trabalhei com a célula de y variando para poder obter essa distribuição de temperatura. observa que aqui ela começa com 25 graus e vai aumentando até chegar num ponto aqui em cima que ela atinge os 225 que é exatamente a temperatura que nós temos na placa, na superfície da placa. Acompanhando aqui, você vai observar que isso aí começa a ocorrer em ponto 0,077 metros em torno aí de 0,7 milímetros. Agora nós vamos partir para determinar o fluxo de calor. Para isso, a gente vai precisar da temperatura do filme. Como que a gente calcula a temperatura do filme? Temperatura do filme a gente vai fazer uma média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. no caso aqui nós temos 25 mais 225. Então, essa temperatura do filme nós vamos encontrar que é 125 graus Celsius. Como as tabelas trazem as temperaturas em Kelvin, soma aqui 273 para poder obter a temperatura do filme em Kelvin e dá aproximadamente aí 398 Kelvin. Pegando aqui a tabela do Incropera nós vamos encontrar para o ar uma temperatura aí vou trabalhar com 400 Kelvin porque não tem 398 vamos pegar um valor aproximado. Então, tabela nós precisamos determinar o valor da condutividade térmica, o valor da viscosidade cinemática, o número de Prandall e o valor da difusividade. Então, aqui para o valor de K nós vamos encontrar 400 Kelvin tem um K de 33,8 aqui está 10 à terceira quer dizer que esse resultado foi multiplicado por 10 à terceira então a gente tem que escrever aqui 33,8 vezes 10 a menos 3 Watt por metro Kelvin cuidado com isso aí na tabela. Viscosidade Viscosidade aqui está com 10 à sexta quer dizer que esse resultado foi multiplicado por 10 à sexta então 26,41 vezes 10 à sexta então aqui nós vamos registrar como 26,41 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo o número de Prandall é um número adimensional então aqui o número de Prandall que traz para nós é de 0,69 e a difusividade que seria o alfa também aparece como 10 à sexta não pode esquecer que tem que multiplicar sempre pelo expoente contrário no caso aqui ele vai ser de 38,3 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo então pegamos os valores da tabela e a partir daí nós vamos começar a calcular o número de Reynolds para poder saber qual tipo de expoamento que nós temos aqui então o Reynolds para essa condição ele vai ser o U infinito vezes um comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática nós vamos trabalhar aqui com comprimento característico por unidade de comprimento então para um metro então Reynolds limite vai ser 0,2 vezes um metro dividido pela viscosidade que seria 26,41 vezes 10 a menos 6 nós vamos encontrar aqui um Reynolds de 7,572 que representa o que? representa um escoamento laminar agora nós vamos precisar relembrar qual é o valor que nós vamos ter que utilizar para calcular esse número de Nussault então pegando aqui a nossa tabelinha a nossa colinha vou olhar na condição de laminar o nosso valor atrás aqui que o escoamento é laminar o número de Prandall é de 0,69 pode dizer que ele é maior que 0,6 então eu vou trabalhar aqui com o número de Nussault então o Nussault que nós vamos calcular vai ser igual a 0,332 vezes o Reynolds elevado a 1,5 vezes o Prandall elevado a 0,33 substituindo aí 0,332 vezes o Reynolds que é 7,572 elevado a 1,5 vezes o Prandall que é 0,69 elevado a 0,33 nós vamos chegar no número de Nussault de 25,56 podemos calcular também o médio o número de Nussault médio ele é o que? ele é o dobro do número de Nussault local então no caso aqui calculando o médio duas vezes 25,56 nós vamos encontrar aí um número de Nussault médio de 51,12 a diferença é quando você vai calcular fluxo de calor você trabalha com o Nussault local quando você vai trabalhar com taxa de calor você vai trabalhar com o Nussault médio é essa diferença que você vai refazer feito isso daí nós vamos calcular agora o coeficiente de convecção que é o H vou pegar o número de Nussault que é o que nós calculamos aqui em cima vezes a condutividade que nós pegamos na tabela dividido pelo nosso comprimento característico trabalhando com comprimento aí de um metro 25,56 vezes o valor da nossa condutividade é 33,8 vezes 10 a menos 3 e o nosso comprimento característico é 1 que nós colocamos por unidade de comprimento então o coeficiente de convecção que nós vamos encontrar é de 0,8639 Watt por metro quadrado Kelvin com isso nós podemos calcular o fluxo então o fluxo vai ser o que o nosso coeficiente de convecção vezes o T infinito menos o T da superfície então aqui nós vamos chegar em ponto 8639 T infinito vai ser de 25 a superfície de 225 então aqui nós temos aí um fluxo negativo de 172,7856 watts por metro quadrado está aí resolvido o exercício relativo a parte de escoamento em placas planas espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like aí faz inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau 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 E aí